A medida provisória altera a legislação trabalhista. O objetivo é evitar demissões durante a pandemia do novo coronavírus. O texto permite a redução do salário e da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato trabalhista, desde que seja garantido o pagamento de um benefício do governo ao trabalhador. Caso o empregado tenha o contrato suspenso, o governo paga uma parte do seguro-desemprego por 60 dias. Se o salário ou a jornada forem reduzidos, o benefício é pago por 90 dias. O governo batizou a medida como um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Votaram sim, 75 não, nenhum senador. Aprovado o projeto de lei de conversão com impugnação dos artigos 27 e 32, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas a ela apresentadas. Realizamos reuniões virtuais com os mais diversos segmentos impactados por essa medida provisória. Foi com esse olhar que trabalhamos desde o início. Fechamos todos os nossos canais de comunicação abertos e recebemos setenas de sugestões por meio de telefonemas, mensagens em nossas redes sociais e e-mails. Lemos todas elas. Não foi possível atender todos os políticos, mas respeitamos e fizemos tudo o possível.